Mas agora a gente tem um momento que eu particularmente sou fã e gosto muito, que é o momento de costura, de moda, de corte costura. Está no ar, Burda na TV. Gente, esse quadro estreou a semana passada, fez um baita de um sucesso impressionante como tem mulheres no Brasil inteiro que já costuram e querem se aprimorar ou que não sabem nada de costura e já estão começando a tirar os moldes através desse quadro e da revista, logicamente, que é a Burda Style. Estamos novamente aqui, o trio? Lindas! Renata Ruiz, bem-vinda. Obrigada. Angélica Schmidt, bem-vinda. Obrigada. E, ó, para vocês aí de casa, muita atenção porque são dicas muito valiosas. Semana passada, para quem não assistiu o programa, eu conversando com a Renata Ruiz, que é a editora da Burda Style, a gente conversou que a Burda, graças a Deus, uma revista que tem mais de 60 anos, lançada em 90 países, chegou ao Brasil com o intuito de ajudar você a se inteirar no mundo da moda e ter uma profissão em casa. Não é, Renata? É verdade. Com a Burda, você consegue tirar os moldes e costurar qualquer modelo que a revista propõe. São quatro coleções, uma plus size e uma de crianças. Olha que bacana. E hoje, o que vocês duas estavam tramando antes de começar o programa? Uma conversa aqui de lá. O que vocês vão ensinar? Nós vamos ensinar uma saia, né? Essa saia básica, ela é uma saia vazia, ela é muito fácil de fazer, é uma peça fácil. Ela tem costens, hiper invisível. São itens de costura que quem tem noção básica de costura vai conseguir fazer. É muito fácil. Bacana. Então, vamos lá. Ah, essa saia, não é não, Renata? Renata até já separou pra gente? Já separei. Essa saia que saiu na revista no mês de agosto, essa é a nossa primeira edição. Então, ela é uma saia muito fácil de fazer e a Angélica vai ensinar pra gente. Legal. Vamos lá, então. Vamos lá? Bom, primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é o molde, né? É o molde que a gente precisa ter. Como nós já ensinamos, nós temos, né, Renata, um site que ensina a gente, né? É, no site da revista Burda você pode ter um vídeo que você consegue ver como tirar os moldes. É muito fácil. É bem fácil. Muito, muito fácil. Então, aí fica fácil de você complementar todo esse resultado aqui que a gente vai chegar agora. Aqui o que eu tenho? Eu já tenho o molde. Lembra que eu falei que o molde vem sem costura? Então, eu já coloquei ele com a costura e as marcações que a gente necessita fazer. Então, eu pus o quê? Que é muito importante isso. É o fio do tecido, que eu vou explicar certinho pra que que ele serve. Isso vem tudo na nossa folha de moldes. Aqui eu sempre ponho o quê? É uma saia, essa é a parte da frente, ela é tamanho 40. Vou cortar duas vezes no tecido. E aqui eu tenho o quê? Marcação do bolso. Como ela tem dois bolsos laterais, eu já tenho o ponto onde eu vou localizar os meus bolsos. Então, isso já facilita toda a sua costura. Então, primeira parte. O tecido. O tecido tem que estar no lado do avesso. Todo tecido, ele vai ter o quê, ó? A auréola, que a gente chama, que é o acabamento do nosso tecido. Aqui está o nosso fio. A gente tem a trama na largura e o fio no comprimento. Então, o que a gente vai fazer? Nossa linha de fio tem que ficar paralela ao nosso auréola. Então, a medida daqui até a auréola tem que ser igual a essa medida aqui. Então, eles estão correndo paralelo ao fio. Então, eu vou localizar. Sempre deixo bem certinho, né? Ela está uma saia em viés, que a gente chama. Se ela tivesse o risco assim, ela sairia uma saia reta. Então, ela estaria no fio. Eu estou fazendo ela enviesada, que é o que a gente chama, para ela poder dar a saia e fazer. Então, aqui ela está com o risco. Vou fazer o quê? Posso colocar pezinhos, ou então, prender com alfinete. Para que eu risque, ó. Já vou fazer o seguinte. Eu venho com um giz de alfaiate, um lápis de alfaiate, e vou riscar. Depois que eu risquei toda a volta, eu vou tirar o meu molde, colocar alfinetes de novo para cortar. Eu nunca corto o meu molde, principalmente para você que é iniciante, né? Risque primeiro, tire o molde, coloque os alfinetes e corte sempre com a tesoura nesse sentido aqui, ó. A tesoura tem que estar na mesa. Na mesa? Tecido não se corta no ar. No ar se corta papel. Tecido não. Então, a gente tem que ouvir o famoso rock rock da tesoura, eu digo, né? Então, para a gente ter o quê? Uma perfeita, perfeito corte em cima do risco. Como eu já coloquei costura, eu corto em cima mesmo do meu risco, tá? Aqui eu já trouxe adiantado, lógico, para a gente poder entender todo o processo de montagem da nossa saia. Vamos guardando aqui no fundo do baú. É bacana, né, Renata? Porque a revista, ela pega todas as tendências. Agora já entrando na primavera. É, agora na edição de agosto, a gente já tem algumas dicas para você já se preparar para a primavera. Uma roupa mais leve, cores claras e para você ficar sempre linda e elegante. Uma revista extremamente antenada. Com certeza. Aqui o que eu tenho, gente? Aqui eu fiz o quê? O corte das quatro partes da saia. Aqui eu tenho frente e costas de saia, né? Sempre eu anoto, olha, ele é um tecido que é difícil você visualizar sem a auréola, o que é o direito e é o avesso. Eu cortei ele no avesso. Mas eu fiz o quê? Porque sinalizei, olha, tudo com giz de alfaiate mesmo. Qual que é a minha parte direita do tecido, né? Então, já cortei. Aqui o que eu fiz? Dei acabamento na máquina overlock. Mas nada impede. A nossa saia ali do manequim foi toda feita com a máquina caseira. Então, quer dizer, você não precisa ser, ter uma indústria ou ter máquinas industriais para isso. Então, qualquer pessoa na sua casa pode utilizar o zig-zag para dar só um acabamento lateral, que é importante também o acabamento da nossa peça. A saia é composta do corpo da saia. E eu fiz o quê aqui? Eu tenho o cos. O cos da saia, ele é cortadinho assim, olha. Ele, quando for cortado, ele sempre é cortado dobrado. Então, o das costas a gente cortou na dobra do tecido, para que ele já saísse o quê? Espelhado inteiro. O da frente, como o nosso zíper é na frente, eu tenho o cos da frente separadinho. Depois eu vou unir os dois. Certo? Certo. E sempre faço o quê? O cos é uma região onde eu não posso ter a minha saia caindo, ela tem que estar encorpadinha. Então, a nossa entretela, olha, ela tem cola de um lado e do outro não. Então, eu vou pôr o tecido, quando eu for colar, eu sempre ponho o meu tecido aqui e passo o ferro. Tomando cuidado o quê? Para não grudar no ferro, eu vou pôr uma folha de papel aqui em cima e vou passar ferro. Então, a entretela vai colar no papel, eu puxo o papel e está tudo coladinho, bonitinho. Perfeito. Certo? Certo. Então, feito todo esse passo, agora eu vou mostrar. Pelo menos, a gente fazendo a parte das costas. Então, o que eu vou fazer? O nosso cos, ele tem que ser unido assim, olha. Vou unir direito com direito e vou costurar toda essa parte aqui. Com o quê? Eu vou na minha máquina, eu tenho que ver um centímetro de costura. Eu tenho que ver, eu não pus uma margem de um centímetro. Tem pessoas que gostam de colocar até dois, quando pensam em ajustar um dia essa saia, se engorda um pouquinho. Eu acho bacana. Então, se você quer ter essa... Tem que mexer um pouquinho na margem. É, às vezes, né? Tem épocas que a gente está mais fofinha, tem épocas que a gente está mais magrinha. Salfoninha, né? É, ultimamente estou mais fofinha aqui, né? Mas a gente vai podendo ajustar ou alargar, fica fácil. Mas se você não, você tem um peso sempre, você mantém um centímetro. Aí eu venho na máquina e costuro. Então, eu sempre vou deixar com um centímetro a minha costura. Costurei. Aqui, se você quiser, em curvinha, dar um pique, só para ele ajeitar, eu posso dar. Vou no ferro. O grande amigo da costura é o ferro de passar. Porque o que eu faço? Eu sempre vou trabalhar com costura aberta. Olha, eu estou diminuindo. Eu estou o quê? Dividindo o volume do meu tecido para cada lado, ó. Então, com o ferro de passar, eu vou vir e vou abrir, ó. Abro bem, para que quando eu vire, eu tenha perfeito aqui esse cantinho. Certo? Então, esse meu cos, das costas, ele já está pronto. Aqui, eu passei o meu overlock. Mas poderia estar passando, posso passar o zigue-zague da máquina. Venho aqui, pego duas partes da saia somente. Uma eu vou deixar aqui embaixo, só para a gente mostrar como é que funciona as costas. Essa é a minha parte. O que eu tenho que fazer? Espelhar a minha saia, né? Porque, olha, eu tenho que ver onde que está a curva, né? E essa é a parte reta que eu vou unir. Então, eu vou unir direito com direito e vou costurar toda essa parte das costas. Tá. É interessante que a Burda Style chegou esse mês no Brasil. E é impressionante. O Facebook, a página no Facebook já está bombando. Tem bastante gente lá. Tem muitas leitoras que amam a Burda, sempre interagem e estão sempre conversando com a gente. Vocês dão todo um suporte para essas pessoas. O que seria o newsletter? A newsletter é uma... Você recebe por e-mail, gratuitamente. Então, você se cadastra no nosso site e recebe a cada 15 dias todas as novidades da Burda. Olha que bacana. É interessante mesmo. Eu estou ganhando tempo enquanto você costura. Eu adoro conversar com uma papadinha. Com certeza. Enquanto eu trabalho, né? Aqui, olha, a gente já tem a parte das costas costuradinha. O que eu venho? Eu venho aqui com o alfinete e vou, olha, prender. Sempre costura é direito com direito. Então, eu venho aqui e vou unir pontinha. Pontinha. E eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu tenho que vir. Encher ele de alfinetes. Quem quiser pode alinhavar. O alinhavo é muito bem-vindo na costura também. Então, eu vou prender aqui e vou costurar. Quando eu costurar... Vamos lá, o que... Achamos a guarda aqui. Olha, aqui embaixo tem todos os passos. Ela já deixou tudo preparado. Quando eu costurar, a gente vai ter isso. Olha, foi o que eu fiz. Eu uni as nossas costas, né? Abri a costura. Isso que a gente chama de costura aberta. Por quê? A gente divide e fica um bom formato pra saia, pro vestido. E aqui eu tenho o cos que eu uni nas costas. E aqui eu uni, independente, o cos da frente. Na parte da frente. Então, a frente recebeu o seu cos. E essa parte aqui também. Quando eu já tenho todos juntos, o que eu faço? Eu tenho que bater certinho o direito da frente, com o das costas. Deixar bem certinho as costuras baterem aqui, olha. E vou costurar de ponta a ponta. Fechando as laterais. Então, aqui, eu já tenho, bem dizer o quê? A nossa saia. Já tá com cara de saia, né? E ela tá com o cos, olha, já todo formadinho. Sabe o que eu fico pensando? Eu vou falar da revista ali. Enquanto você tá fazendo, eu tô olhando, também penso assim. Uma saia como essa, até vou levar a revista. Quanto num shopping a gente paga, hein? Ah, ela paga bastante. Mas, assim, preço de valor, assim, não posso nem mensurar. Mensurar. É. Porque o trabalho dela, o tecido, tudo. Se eu faço em casa, mulherada, sai o quê? Cinco vezes menos? Dez vezes menos? Com certeza. Exatamente, porque você vai pegar o quê? O comprimento, você vai medir a sua cintura, da sua cintura até o seu joelho, ou a medida que você quer. É esse tamanho de tecido que você vai comprar, pela largura. E você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser sem bolso, você pode fazer sem bolso também. Exatamente. Como a gente faz economia a partir do momento que a gente costura as nossas roupas? Eu vou contar uma coisa pra vocês. A Beth Matelli, que estava com a gente semana passada, ela fez o vestido quando o marido, que era noivo dela, se formou. Ela não tinha dinheiro, ela viu o vestido, tirou direitinho e fez. Quer dizer, olha a economia. Voltei aqui. Agora, rapidamente, o bolso. Lembra que no molde da frente tinha uma marcação de bolso? Eu coloquei o bolso, olha, o bolso eu faço duplo. É aquele esqueminha. Faço duplo, costuro, viro pro direito. Vou pregá-lo aqui na lateral da nossa saia. Aí, na frente, que ficou aberta, eu já coloco o quê? O nosso zíper invisível. Olha, até a metade do cos. Porque depois esse cos vai virar e nós vamos dar o acabamento em toda a volta. E fechar a frente da saia, fazendo a barra com pontinho invisível. Pela sua experiência, grau de dificuldade numa saia dessa? Ele é fácil. Fácil, né? Fácil. Fácil porque ele inclui temas de costura que quem tem um nível de costura básico consegue fazer. Que bacana a gente poder fazer as nossas peças em casa. Começa a fazer pra você, não é não, Renata? Já estou fazendo. Você faz? Você costura? Eu estou aprendendo com a minha mãe um pouquinho. Ai, que linda. Ela é linda, não é, Renata? Olha, meninas, é um prazer tê-las aqui com a gente no Vida com a Arte. A Renata Ruiz, muito obrigada pela participação. Obrigada. Angélica Schmidt também. Duas feras, eu fico aqui só no meio das duas. Então você acabou de conferir mais um Momento Burda na TV. Delícia, né? Coisa boa.